A via subcutânea é utilizada na administração de medicamentos por ser uma região pouco vascularizada, com absorção lenta dos fármacos. Os locais para administração de medicação subcutânea são É importante observar o rodízio entre os locais de administração. Entre os fármacos administrados nessa via, tem-se a heparina e a insulina. A heparina é um anticoagulante, utilizado na prevenção do tromboembolismo e a insulina é um hormônio pancreático, utilizado por pacientes diabéticos. Nesse vídeo, serão apresentados os materiais necessários para a realização do procedimento e as etapas da sua realização. Antes de iniciar o procedimento, deve-se ler a prescrição médica observando o nome do paciente, o medicamento, a dose, a via, o horário de administração. Ficar atento se está registrado no prontuário a ocorrência de reação alérgica ao uso desse medicamento. Os materiais necessários para preparar a heparina são bandeja, seringa de 3ml, agulha de 13x4,5mm, agulha 25x12mm, coletor de material pérfuro cortante, ampola com medicamento, luvas de procedimento, álcool 70%, algodão, etiqueta de identificação preenchida. Antes de iniciar o preparo, higienizar as mãos com álcool gel. Na mesa de preparo, abrir a embalagem da seringa e da agulha 25x12mm. Conectando-as Realizar a desinfecção da ampola de vidro com algodão umedecido em álcool 70%, certificando-se que não há líquido na parte superior da mesa. Proteger a ampola e a quebrar Aspirar o medicamento Trocar para agulha 13x4,5mm. E retirar o ar da seringa, cuidando para não haver extravasamento do anticoagulante. Colocar a etiqueta de identificação na seringa. No preparo de insulina, são necessários os seguintes materiais. Bandeja Seringa de 1ml para insulinoterapia Coletor de material pérfuro cortante Frasco-mpola com solução medicamentosa insulina regular e insulina NPH Luvas de procedimento Álcool 70% Algodão Antes de iniciar o preparo, higienizar as mãos com álcool gel Na mesa de preparo, com o frasco de insulina retirado do refrigerador minutos antes do preparo, realizar a desinfecção com algodão umedecido em álcool 70% na borracha da tampa do frasco-mpola. Abrir a embalagem da seringa para insulinoterapia E aspirar na quantidade de unidades de insulina a ser administrada. Injetar no frasco da insulina Após, aspirar o volume prescrito de insulina. Colocar a etiqueta de identificação na seringa. Com os frascos de insulina retirados do refrigerador minutos antes, realizar a desinfecção com algodão umedecido em álcool 70% das borrachas na tampa dos frascos-ampola das insulinas. Abrir a embalagem da seringa para insulinoterapia. Aspirar na quantidade de insulina prescrita e injetar no frasco da NPH. A seguir, aspirar na quantidade de unidades de insulina regular prescrita. Injetar no frasco da insulina regular. Aspirar o volume de regular prescrito. Após, aspirar as unidades de insulina NPH, tendo muito cuidado para que a regular não retorne a esse frasco. Colocar a etiqueta de identificação na seringa. Dirigir-se até o paciente. Apresentar-se. Higienizar as mãos com álcool gel. Identificar o paciente pela pulseira comparando com a etiqueta do medicamento. Explicar o procedimento que será realizado e sua finalidade. Garantida a privacidade do paciente, com as luvas de procedimento vestidas, examinar a região para administração do medicamento. Com o algodão umedecido em álcool 70%, fazer a anticepsia da pele. Na outra mão, segurar o algodão seco e a seringa. Retirar o protetor da agulha. Segurar o local de administração do medicamento com firmeza. A agulha penetra na pele em ângulo de 90 graus. No caso da heparina, não deve aspirar com um êmbolo. Injetar o medicamento. Retirar a agulha e comprimir o local com o algodão seco por alguns segundos. Descartar a agulha adequadamente. Organizar a unidade do paciente e realizar os descartes dos materiais. Retirar as luvas de procedimento e higienizar as mãos com álcool gel. Orientar o paciente. Realizar o registro no pontuário. Doce de pedido. Doce de pedido. Legenda Adriana Zanotto